Música Eu tô tendo que me desdobrar em dois ou três pra conseguir gravar lá no Rio durante a semana, voltar pra cá pra fazer peça Mas tá sendo muito legal, a peça eu acho que é um dos meus trabalhos mais maduros no teatro Também acho que é um dos meus trabalhos mais maduros na televisão Então é um momento profissional muito bom pra mim que eu tô aproveitando mesmo porque eu tenho que me esforçar um pouquinho mais Agora realmente manter a forma, viajar, curtir, relaxar vai ficar pra março, que agora não tá dando Viajar de moto também só em março, outro dia eu olhei pra minha moto e falei Ah meu Deus, que saudade, só em março eu vou andar em você, mas tudo bem, vambora que tá valendo a pena Música